Oi pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar vocês a fazer o porta-treco do bolo do Harry Claro que eu não mostrei em cima igual o Harry eu te fez Você vai precisar de feltro, tinta rosa, rolinho, cola, tinta 3D verde, caixinha redonda, tesoura e canetinha Primeiro nós vamos recortar o feltro, dois círculos e duas retas As retas vão servir para as laterais e os círculos para em cima e embaixo Depois de cortado é só colar Depois de colado ficou assim Agora vamos pintar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Depois de pintado ela ficou assim Deixe secar para dar a segunda demão Vamos para a segunda demão Depois de dar a segunda demão é só aguardar secar Depois de pintado ficou assim Agora vamos fazer os detalhes do bolo Depois de ter escrito vai ficar assim Agora é só passar a tinta 3D Tinta 3D Depois de ter passado a gente a 3D, ele ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, se inscreva no meu canal e ative o sininho para as minhas atualizações. Um beijão e tchau, tchau!